E então, seus pecinhas inúteis, estavam com saudades. Cadê Maria Joaquina? A luvinha dela tá aqui. Ah, sabe quem está comigo num lugar super, mega secreto? Socorro! Socorro, o quê? Ah, eu vou pra luta, professora. Vamos juntos, seu aponente. Eu também. Vamos juntos, seu aponente. A luvinha dela tá aqui. Qualquer sorte da mulher. Quanto, essa amizade não tem pra ninguém. Há uma vez O que eu sei? A luvinha dela tá aqui. Tô com medo, tá com medo. Vem aí, Carrossel 2. Uma aventura na cidade.